Você reparou que nessa Copa do Mundo alguns jogadores de futebol usam umas faixas coloridas no corpo? Você sabia que isso está virando uma forma de melhorar a dor entre outras funções? A gente ficou curioso pra saber o que era e foi atrás. Tá curioso também? Olha que legal! Então trouxemos pra vocês o Thiago Claro, ele é fisioterapeuta e ele vai explicar pra gente o que são aqueles negócios coloridos que estão na moda. Aquelas fitas coloridas que aparecem hoje muito na Copa, até os jogadores utilizando, elas são as Kinesio Tapes. É uma técnica que foi criada por um quiropraxista japonês, né? Que é uma fita que se assemelha muito à pele, à textura da pele, pra gerar estímulos no nosso músculo. Você tem a lei pra gente ver? Tenho sim. Essas fitas, além de tudo, elas são coloridas, né? Elas ficam bem bonitinhas. Isso. Segundo o quiropraxista, ele utiliza também pra tratamento que utiliza cores, né? Cada cor representa uma coisa, já era um efeito. Mas no meu caso, que não tenho essa especialidade, eu uso mais pra deixar bonitinho realmente. E pra que ela funciona? Vamos supor, eu tô no consultório, você vai me atender, vou deitar aqui na maca. Sim. Aí você vai tratar... Eu tenho uma dor muito forte no pulso. Você falou até que o Neymar tem uma dor no braço. Isso. O Neymar, ele tem uma lesão no punho, né? Que hoje vocês podem ver que ele usa uma fita, ele usava muito a Kinesio pra poder proteger, pra poder auxiliar a musculatura, né? Então ela vai te ajudar tanto favorecendo um músculo que tá fraco, ou então inibindo um músculo que está muito ativo. Então a intenção da Kinesio, ela não é só gerar uma analgesia simplesmente, né? Como um remédio. Mas sim a gente fazer parte do nosso tratamento. Normalmente eu costumo dizer que é a fisioterapia que você leva pra casa, porque ela prolonga o efeito do tratamento que a gente tá fazendo e também potencializa esse efeito. Então agora vamos ver se tem um jeito esse meu pulso aqui que vive aberto. Eu aparo um pouquinho as arestas dela, que aí normalmente as pontinhas são os lugares que soltam primeiro. É ruim porque a gente... É uma dor que você não dá conta, mas na hora que você mais precisa, principalmente quando você tá fazendo certos movimentos no exercício, o pulso realmente, quando você tem o pulso aberto, ele falha. Com certeza, porque a musculatura é uma musculatura de pegada, de preensão, né? Então qualquer dor que te gera, o estímulo é você soltar, é você largar o que você tá fazendo. Então atrapalha muito a tua atividade. No caso, a dor aqui, onde tem um flexor de punho, tá? Nós, pra poder tratarmos, inicialmente a gente tem algumas fases. Então nós precisamos deixar a musculatura um pouco mais solta, mais flexível. Pra quê? Pra que possa o tecido se recuperar mais facilmente. Então eu vou aplicar a quinésio de uma forma que eu inibo o tônus, ou seja, a tensão dessa musculatura. Entendi. E quais são os famosos que usam? É no mundo todo, né? Hoje em dia... No mundo todo. Hoje em dia, se você for ver, você vai ter o David Beckham, o Balotelli da Itália usa muito, né? Você vai ter Madonna que usa... O meu preferido, o Nadal, né? Nadal usa bastante. Mas isso aqui é comprovado cientificamente? Então, cientificamente, hoje em dia tem um meio a meio. 50% tá conseguindo provar que tem efeito e 50% tem provado que não. Mas o detalhe é que assim, é muito difícil se fazer um artigo científico, porque ela já vem com uma atração, então gerar o placebo é muito difícil. Mas o que a gente vê muito, é que nem muita coisa na medicina, é que assim, na clínica, gera muito resultado. Tem pacientes que eu coloco, às vezes, só a quinésio no final, porque ele fala, ah, eu esqueci, eu tenho essa dor aqui. Aí no final eu coloco, na próxima sessão, ele fala, olha, enquanto estava com a quinésio, não doeu. Saiu, começou a doer. Aqui o resultado final, após a aplicação das três fitas que nós cortamos. E quantas sessões, mais ou menos, a gente precisa pra que essa dor melhore? Em média, eu tenho tido ótimos resultados com seis sessões. Minhas sessões, por causa da quinésio, hoje, elas podem ser semanais, uma vez por semana. Eu trabalho com a quiropraxia, faço os ajustes que precisam na musculatura, na parte de articulação. E com a quinésio, a gente consegue prolongar o efeito do que eu faço. Então, como ela dura de três a sete dias, dependendo da pele da pessoa, então ela prolonga o efeito do que eu faço. Então, por uma vez na semana, em média, seis sessões, a gente consegue resolver esse tipo de lesão. Está pronto a aplicação? No seu caso, aqui, como é uma lesão que está mais recente, nós estamos inicialmente desativando essa musculatura. Ou seja, cada sentido que eu aplico e cada tração que eu faço na fita vai servir pra uma coisa. Então, eu fiz de uma forma, num sentido e uma tração, e que eu estou desativando pro músculo recuperar mais rápido. Posteriormente, a gente vai utilizar uma técnica da fita, que vai ser pra ativar um pouco mais a musculatura, que vai ajudar no fortalecimento dessa musculatura, pra fortalecer, em consequência, esse tendão. Essa fita não tem medicamento, realmente é necessário saber o que está acontecendo aqui. Porque se eu não avaliar, não diagnosticar direito o que está acontecendo, você vai aplicar à toa. Ela vai gerar, às vezes, um efeito que pode te prejudicar. Em vez de te ajudar. E é isso aí, eu quero agradecer a gente em clima de Copa do Mundo. Eu já estou de verde, amarelo e azul. Muito obrigada pela cor. E depois eu vou te contar os resultados, tá? Muito obrigada e seja sempre bem-vindo ao programa. Eu que agradeço e espero que melhore. E aí Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto